Meu nome é Gabriela, eu tive cinco processos definidos depois que eu comecei a aplicar os mapas rurais do professor Lucas. Nós somos de Cruz Alta, interior do Rio Grande do Sul, e na pandemia a gente resolveu abrir o escritório. E por conta disso, por influência de outra pessoa, a gente veio para o interior de Cruz Alta, que seria na cidade, na realidade é um município perto da nossa cidade, 40 quilômetros, que é o município do INCRA. Ele tem em torno de 2.500 mil habitantes. E chegando aqui, eu vi a necessidade enorme da área previdenciária. Por quê? Porque aqui quem só realizava os processos, processos não, quem fazia os requerimentos administrativos era o próprio sindicato. Então eles tinham o sindicato como uma referência. Só que quando eu comecei a trabalhar com o previdenciário, e eu não tinha essa noção, vamos dizer assim, do previdenciário rural, eu achava um bicho de sete cabeças ao declaração rural. Pra mim, assim, quando eu comecei, eu disse, meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí veio uma carta de exigência, né, do INSS, aí eu disse, meu pai do céu, outro que eu, né, foi me enfiar. Aí eu disse, não, vou fazer o curso. Daí quando eu vi, foi assim, muito intuitivo, aí quando eu vi no Instagram dele que ele falava da autodeclaração rural. E ele fez, naquelas mentorias dele ali, ele escreveu uma autodeclaração e ele citou detalhes pequenininhos da autodeclaração. Então aquilo ali eu comecei a enxergar outro mundo, outro viés da advocacia previdenciária. Quando tu faz os mapas, tu começa a ver todo o processo. E ele, e o Lucas, ele tem, assim, uma habilidade de demonstrar aquilo que o aluno precisa saber e que ele vai fazendo etapa por etapa. Por exemplo, uma coisa que me deixou muito confiante foi ali o intervalo dos períodos, dos 15 anos, que tu não precisa de um monte de documentos, né, com pequenos, às vezes dois documentos, tu consegue aposentar uma pessoa. Mas por quê? Por que que eu sei isso? Por conta dele, por conta do método dele. E hoje eu posso te dizer assim que os meus clientes, muitos clientes vêm procurar, eu quero falar com a Gabriela, a que vai me aposentar. E eu acho isso muito legal, não por ser eu, mas assim, por ter esse privilégio de poder dizer assim pro cliente, não, se tu não conseguir a administrativa, eu vou até aposentar judicial. Claro que dentro da lei, né, dentro das regras, tudo permitido, dentro da ética profissional também. Não que tu vai burlar o sistema, mas isso foi muito legal. Não, não, não.